Bom dia, nós estamos aqui no SAEPO para a atividade de mesa redonda, sistema de apoio à tomada de decisão, agradecendo aí por essa oportunidade de estarmos participando e contribuindo no sétimo simpósio acadêmico de engenharia de produção da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Eu sou a professora Kelly Alonso Costa, sou professora lotada no Departamento de Engenharia de Produção da UF e da Unidade de Volta Redonda. Estamos aqui com três professores, temos aqui a professora Cecília Toledo Hernandes, que também é professora do Departamento de Engenharia de Produção, é formada em Engenharia de Produção, tem mestrado e doutorado também. Temos aqui também o professor Tiago Araújo Neves, possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal, doutorado em Computação pela Federal Fluminense. E temos aqui também o professor Lúcio Garcia Veraldo Júnior, que é formado também, trabalha na parte de Engenharia de Produção. E todos nós somos do mestrado profissional de Engenharia de Produção. Fazemos parte desse mestrado, fazemos parte do corpo permanente, corpo colaborador. Eu sou a coordenadora do mestrado atualmente, e escolhemos esse tema de contexto da mesa redonda, que é sistema de apoio à tomada de decisão, porque é a nossa linha de pesquisa, na qual trabalhamos, desenvolvemos pesquisa, e achamos muito interessante ter a oportunidade de conversar, de falar informações, trazer oportunidades, dar acesso a esse entendimento sobre esse contexto de sistema de apoio à decisão. É interessante no primeiro momento a gente conversar sobre tomada de decisão, que é ainda antes de sistema de apoio à tomada de decisão. E tomada de decisão está aí aderente muito a processos decisórios, como ele é feito, de que forma ele é feito, e como ele é interpretado. A gente sabe que temos diretrizes específicas sobre processos decisórios, em diferentes contextos, e temos também muitas diretrizes que estão ligadas, inclusive, à cultura organizacional de algumas áreas, de algumas especificações de atividade. No nosso caso, a gente tem essa interpretação, em termos de pesquisa, inclusive, desenvolvimento, e até por ser um mestrado profissional, a gente tem uma aderência bem importante relacionada à aplicação e à geração de produtos. A gente tem aí essa interpretação dentro de sistema de apoio à tomada de decisão, vinculada a sistemas, principalmente sistemas de manufatura, que estão ligados a sistemas produtivos, bem específicos da engenharia de produção. Então, tendo iniciado esse conceito, essa introdução, a ideia aqui é que a gente compartilhe tanto conhecimento da parte de áreas específicas de métodos e ferramentas, e também aplicações, casos que a gente possa compartilhar. E queremos também, desde o início, para aqueles que estão nos assistindo, ficarem à vontade para participar, que a ideia é uma mesa redonda. Então, estamos todos aqui, tanto os professores aqui, tanto vocês que estão assistindo, a ideia é que todos possam contribuir conosco aí nessa forma, né, de trazer informação, de construir conhecimento. Bom, então, eu vou começar, né, a minha área de pesquisa direcionada é a parte de sistemas de informação e sistemas, hoje, basicamente, na estrutura toda a nossa parte vinculada à computacional, né, tudo é feito dessa forma, é estruturada por sistemas de informação, principalmente para dar apoio, né, e suporte à decisão. Mas, dentro do próprio sistema de informação, a gente tem, inclusive, sistemas bem específicos ligados à apoio à tomada de decisão, que tem até uma sigla, a gente chama ele de SAD, né, que são sistemas que têm processo analítico, né, ele tem uma modelagem de problemas para dar suporte à decisão. Um pouco diferente do SIG, que normalmente são sistemas de informação, de geração de, basicamente, de relatórios, né, mais uma forma de coletar informação, estruturar e organizar e fornecer relatórios para quem está tomando a decisão, né, ou ter um acompanhamento. Esses são, normalmente, sistemas mais simples. O SAD é um sistema mais robusto, ele tem uma estruturação direcionada, realmente, a processo analítico, em que ele pode ter diversas funções interessantes para o tomador de decisão. Entre elas, por exemplo, a gente pode citar o ATIF, que aí seria sistemas ligados a condições e restrições. Poderíamos citar, por exemplo, que esse SAD poderia ter análise de sensibilidade, para a gente trabalhar uma variável e ver o impacto da variação, né, do que acontece de modificação nessa variável, o que acontece ao redor dela, para a gente ter uma noção se as mudanças nela podem trazer mudanças muito drásticas ou não ao sistema, aonde ela está inserida, né, e assim temos outras possibilidades também. Mas, assim, eu só comecei para a gente abrir aí falando um pouquinho. Vou abrir aí, porque eu acho que é interessante, assim, falei um pouquinho de sistemas de informação, mas a gente também pode ter outras possibilidades, né, Cecília? Isso aí, pessoal. Bom, bom dia para todos. Como eu já fui apresentar, meu nome é Cecília, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Produção aqui da UF, na Escola de Engenharia em Botas Redondas. Eu trabalho fundamentalmente com métodos multilitérios, bem, para a tomada de decisão, além de também da parte de simulação computacional, tá? Mas a minha área de pesquisa é fundamentalmente essa parte mais quantitativa, por chamar de alguma forma, né, na tomada de decisão. Quando estamos falando de métodos multilitérios, só para contextualizar de alguma forma, são métodos nos quais estão envolvidos em um conjunto de critérios e objetivos que eles podem ser conflitantes e que, em função da relação deles, do peso, da importância, vai ter uma influência fundamental nas alternativas que vamos tomar dentro de um processo decisório. Quando estamos falando desses métodos multilitérios, nós temos que analisar ou ter presente, né, que sempre vamos ter um conjunto de aspectos envolvidos nessa decisão, como são decisores, bom, o decisor é aquele que vai bater o martelo para a decisão. Às vezes, em um processo de manufatura, um processo de serviço, nós identificamos esse decisor como o chefe, o responsável, o gerente, o supervisor, aquele pelo qual vai ser cobrado um trabalho. Esse decisor pode ter, muitas vezes, uma visão mais estratégica do negócio, de maneira geral, seja manufatura, seja processo de serviço, não gosto de estar falando só para um lugar, porque nós utilizamos esses métodos para qualquer tipo de processo. Temos um analista, o analista somos nós, pesquisadores, que conhecemos o método, que vamos aplicar, que sabemos como esse método, ou seja, todo o fundamento teórico que o método tem por trás, porque isso é importante para o êxito na aplicação de qualquer método. Temos especialistas, muito importante isso, que são aqueles que conhecem de uma determinada atividade. Se vamos, se lá, temos um problema em logística, são especialistas de logística, ou um problema de tomar uma decisão de uma empresa, vamos ter que envolver especialistas de diferentes áreas. e temos critérios e temos alternativas, ou seja, várias soluções que podem ser tomadas, que seriam as alternativas, mas temos vários critérios que podem ser conflitantes e que vão ter peso totalmente ou importância, não vou falar de peso ainda, diferentes no processo decisório. Por que gosto de colocar isso? Bom, porque muitas vezes identificamos que, como a maioria desses métodos, utilizamos números ou escalas, estamos confundindo esses métodos com pesquisas quantitativas, não, elas podem ser pesquisas puramente qualitativas, esses especialistas, eu não tenho que determinar um tamanho da mostra para eu aplicar os métodos, para que vocês entendam a diferença entre esses qualitativos e quantitativos. Basta ter especialistas que conhecem, por isso, é um critério de especialistas importante que conhecem das atividades ou daquele processo de decisão que vai ter que dar uma opinião com respeito a isso. E a importância deles, que eu acho que é uma coisa para mim, ou seja, um aspecto que me cautivou, me castigou como começar a pesquisar nessa área, eu gosto de numerinho, sabe? Então, você consegue utilizar escadas, você consegue quantificar coisas que realmente são qualitativas ou que podem ser qualitativas e quantitativas. As quantitativas são fáceis porque é um numerinho que vai indicar e o maior é melhor ou é pior em função daquele critério, mas quando vamos avaliar aspectos qualitativos, aí começa o problema de subjetividade, continua sendo subjetivo, mas você consegue transformar essa subjetividade em um número mais fácil de unir em todo o processo, sabe? Continua sendo uma abordagem qualitativa, mas você vai poder utilizar o mercado. Só para agrupar de maneira geral, antes de dar alguns detalhes mais específicos, são muitos métodos, nem vamos falar todos daqui porque eu vou explicar alguma coisa importante a seguir, nós temos métodos de pontuação que são aquelas matrizes de priorização que tem um monte por aí de matrizes utilizadas, utilizam uma escala própria e você vai chegar a um valor final na seleção dessas alternativas em função da pontuação total. Sei lá, a maior pontuação, no caso que seja esse um método, então, essa é a alternativa ou a solução escolhida. Mas tem aqueles outros métodos de comparação que aí envolve, é o que estou falando para vocês, muitos métodos, multi-critérios, alguns deles vamos estar parando aqui, em que você vai comparando alternativas com respeito a critérios e vai fazendo essa comparação de forma, utilizando escalas específicas em função do método. mas tem uma coisa fundamental para todas aquelas pessoas que trabalham nesta área e às vezes você fala ah, eu trabalho na área de tomar decisão com múltiplos critérios. A primeira pergunta que alguém faz, alguém que tenha algum conhecimento, bom, você trabalha com métodos da escola francesa ou você trabalha com métodos da escola americana? Essa é... É verdade, é a primeira pergunta mesmo, até os alunos. Até os alunos, porque já você vai conhecendo, não? E vai entendendo algumas coisinhas e alguém fala bom, você é daquela área ou até está aqui? Bom, eu vou levantar a mão, eu sou da escola americana, tá bom? E vou explicar por quê. Não vou explicar especificamente, mas para que vocês entendam de maneira geral. A escola francesa é conhecida como... Ela utiliza uma abordagem de classificação. Essa abordagem de classificação, você vai comparar alternativas com o critério também, só que você vai estabelecer relações de preferência ou não preferência, de dominância ou não dominância. Fundamentalmente, os métodos da escola francesa funcionam dessa forma, sim. Vai permitir fazer no final o que outros métodos fazem, mas a abordagem e a metodologia é totalmente diferente. Já os métodos da escola americana são métodos que trabalham mais com abordagem de programação matemática. São métodos que vão utilizar uma escala que vai permitir dar uma pontuação, que você vai determinar veitores, que você vai normalizar. Enfim, tem uma abordagem, toda uma matemática que vou ser sincero com vocês. Nem todos que aplicam o método realmente utilizam a matemática que está por trás, tá bom? Não porque seja uma caixa preta que você não conheça, senão porque a fundamentação fundamental do método está fundamentalmente na matemática numérica. E você, existe todo um procedimento para você chegar lá sem ter que ir a estabelecer a linearidade de funções e tudo isso, mas essa é a base que tem o método por trás, tá? Então, por exemplo, o método mais usado que é o método de processo de análise hierárquica, todos vocês conhecem como AHP do inglês, vocês veem que meu sotaque não é bom, então meu sotaque em inglês vai ser pior, então eu vou chamar ele assim, processo de análise hierárquica, sabe? Porque as siglas são do inglês, AHP. Esse é o método, se vamos fazer um estudo, uma pesquisa, vamos levantar dados e vamos ver que aplicações tem, qual é o método mais usado, com certeza, esse é o método mais usado da escola americana, tem outros métodos da escola francesa que são, o EITRE, Promete, que são bem usados também, mas ninguém vai superar o AHP, por quê? E aqui tem uma coisa importante neste sentido, e está relacionado com o software que utilizamos, tá bom? Porque todos estes métodos têm por trás uma matemática e evidentemente já tem sido pesquisados com respeito a isso e tem software, muitos deles são software que não são proprietários, ou seja, que são proprietários, são software que são pagos, nós que trabalhamos em universidades públicas, sabemos, bom, que trabalham em universidades privadas também, todos temos que ter verba para comprar um software, não são baratos, a maioria são caros, e nós temos, por exemplo, um grupo de métodos, que eu posso estar falando deles aqui bem simples antes de cair em perguntas ou coisas mais específicas, que é um software que é de graça, tá bom? Criado pelo próprio pesquisador que criou o método HP, o Tomás Sarrati, e é um software super decisivo, na verdade, ele foi criado e você consegue utilizar ele para diferentes variantes do HP, utilizar ele sócinho da forma tradicional, utilizar ele em função de redes como o ANP, que é o outro método, utilizar ele com rating, dá para utilizar no software, utilizar com outros métodos em que os critérios estão estabelecidos em função de benefícios, oportunidades, custos e riscos, também dá para usar o software, mesmo que existam softwares específicos para esse método, que é o mais usado, tá bom? Então, posso deixar por aqui, dar a palavra para outro professor que quer falar, se alguém estiver interessado, posso aprofundar nesses métodos e, como já falei para vocês, eu trabalho com esses métodos da escola americana, tá bom? Cecília, eu queria então fazer um comentário com você, que eu achei importantíssimo, você falar sobre o software e que ele é acessível, porque isso realmente é um desafio para a gente, né? E assim, trazendo de forma nacional mesmo. É muito complicado a gente, às vezes, trabalhar com determinadas ferramentas, né? E muito de licença proprietária fica muito complicado, então, acho muito importante a gente divulgar esses softwares que são acessíveis para qualquer aluno, seja um aluno de graduação, pós-graduação, alguém que está fora da academia, mas está se interessando em acompanhar o desenvolvimento disso, né? E eu sou muito ativista em relação a isso, A dar acesso a software, a trabalhar com código aberto, então, eu, inclusive, tenho uma visão que a gente tem que caminhar para isso mesmo, que é importantíssimo isso, senão, a gente está falando de informação, de conhecimento, tudo hoje é baseado, né? em sistema computacional, a gente trabalha, a indústria 4.0 está aí para isso, então, a gente precisa cada vez mais de ter informação sobre isso, e achei importantíssima essa parte, né? Assim como eu também, sistemas, mexendo muito com sistemas computacionais, o Tiago também, né? Tiago trabalha bastante, né? Com a indústria. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estou cumprimentando todo o pessoal novamente, né? Vou me apresentar novamente, né? Eu me chamo Tiago, né? Sou formado em computação, então eu não sou engenheiro, né? Mas tenho muita relação com a engenharia de produção por conta da área dentro da computação que eu escolhi seguir, né? Eu acabei optando por vir para a área de inteligência artificial, né? Dentro, a inteligência artificial é um mundo, né? É um treino gigantesco, né? Dentro dessa área específica, a minha especialidade é na parte de otimização combinatória, né? Então, a gente vai trabalhar com problemas, né? Normalmente, tem dezenas de milhões de opções de solução e aí a gente quer buscar entre elas, quais delas são as melhores, né? E nesse sentido, a gente usa as ferramentas que tem que usar dependendo do problema, né? Cada problema tem uma ferramenta que é mais adequada para você abordá-la, dependendo do tipo do problema, dependendo da escala do problema também, né? De repente, numa escala, uma ferramenta é mais interessante, na outra escala, aquela ferramenta que era interessante deixa de ser, né? Então, aí a gente tem que partir para uma outra abordagem, né? Então, eu trabalho no meu dia a dia com modelagem matemática, Então, eu faço, eu repassiono os problemas, Pego um problema de indústria e aí vamos traçar as equações dele, olha, quais são as equações que regem primordialmente esse problema, né? São essas equações aqui e a gente tenta resolver ele, né? Via, modelar ele via programação linear, programação inteira, né? Quando a gente não consegue, a gente vai tentar uma outra, uma outra tipo de abordagem, né? Que é o que a gente chama de abordagem heurística, né? Que a gente vai tentar técnicas diferentes, né? Algumas são bioinspiradas, como o algoritmo genético, colônia de formiga, enxame de partículas, algumas não tão bioinspiradas, né? Como o simulate annealing, Que é conhecido como tempera simulada, busca tabu, e a gente busca otimizar problemas normalmente monobjetivos, trabalha também um pouco com multiobjetivo, diferente de multicritério, que é o que a Cecília trabalha, né? Multiobjetivo um pouco diferente, mas normalmente a gente tem um objetivo bem específico, a gente quer maximizar o lucro, a gente quer reduzir gasto, a gente quer reduzir desperdício, então a gente tem um objetivo mais traçado, né? Então, os modelos que a gente tem, a gente trabalha nos três níveis de produção, né? Então a gente trabalha tanto no nível operacional, determinando, por exemplo, qual a ordem que você vai produzir os produtos que você tem que produzir naquele dia, né? No nível tático também, a gente decide de quais os produtos que seriam produzidos, né? Ou seja, qual a carteira que vai ser produzida, né? Para, dado o nosso estoque, né? E no nível estratégico também, né? Tem problemas do gênero, olha, vamos lá ter que abrir uma filial, vamos expandir, agora vamos decidir onde vai ser aberta essa filial. Então, tem modelos que a gente trabalha com esse tipo de decisão no nível mais alto da hierarquia também, né? Então, eu particularmente sou um usuário de software livre, né? A gente usa bastante aqui. A maioria das coisas que a gente faz, a gente constrói usando bibliotecas que já são bem conhecidas, né? Ou então, a gente desenvolve mesmo, A gente trabalha com implementação de código em múltiplas linguagens, né? A gente já trabalhou com Java, já trabalhou com C, já trabalhamos com Python, então já trabalhamos com essas coisas misturadas, né? Junto a isso, fazendo chamada biblioteca aberta, às vezes até a biblioteca fechada, mas que também tem aquele suporte educacional, Tem empresas que têm essa vertente, Ou seja, você tem um software que ele é comercial, mas para a questão da universidade, né? Para alunos, para professores, as empresas disponibilizam também uma licença especial, né? Que é chamada, muitas vezes, de licença educacional. Então esse também normalmente é meu foco de trabalho, né? Até porque recurso é uma coisa bem escassa para a gente aqui, né? Então, esse tipo de coisa é o que a gente trabalha, né? O Tiago, é interessante porque os alunos têm se interessado bastante por Python, inclusive, e a gente tem indicado muito isso, inclusive, para modelar de computacionais, né? Um pouquinho, aí, muitos têm, inclusive, trabalhado com você também, nessa parte, né? Lá no mestrado, né? Sim, sim, sim. O Python, ele tem surgido, assim, ele começou com uma linguagem pequenininha, E tem ganhado um espaço, né? É gigantesco, num período curto. Sim, verdade. Então, ele tem se tornado, assim, uma ferramenta bem relevante, né? e a gente tem que ficar atento com esse tipo de mudança também, né? Que a tecnologia tem mudado, né? Então, quando eu comecei a programar, Python nem existia, hoje em dia, Python já é uma das principais linguagens, né? Inclusive, ela está, ela está, já tem algumas linguagens que são baseadas em Python para fins específicos, né? Por exemplo, tem algumas linguagens que são voltadas para fins específicos, que, sim, não são exatamente Python, mas foram baseadas no Python, ou seja, o Python já está criando uma escola ali, né? Uma família, né? Como criar linguagens, bem assim. Isso é muito legal, isso é muito legal, porque, inclusive, não é só para engenharia de produção, né? A gente tem que ir diversificado, né? Assim como a parte de sistemas de apoio à decisão, né? É interessante, de repente, quem não está conhecendo, não conhece tanto, e está interessado em conhecer tudo, né? A gente trabalha, basicamente, né? ligado a métodos quantitativos por trás, tanto é que, né? A gente estava falando exatamente sobre isso, a Cecília falou também, mas, assim, são métodos quantitativos que eu brinco tendendo ao infinito de possibilidades, né? Porque a gente trabalha com modelagem matemática, modelagem computacional, estatística, multicritério, quer dizer, ter ideia, inclusive, temos, assim, uma infinidade de possibilidades, né? que dão a estruturação para modelagem de problema, exatamente para dar suporte à tomada de decisão, né? Então, é assim, é muito amplo, a gente aqui só está fazendo, pinçalando, né? Algumas impressões e algumas possibilidades que a gente tem para trabalhar com isso, né? E é interessante a gente também pensar, assim, que, por exemplo, trazendo um pouco até do nosso mestrado lá mesmo, né? Em relação às dissertações, a gente primeiro faz muito isso, tanto é que vocês falaram, a gente pensa muito no problema primeiro, né? Inclusive, nossos alunos, quase que 100% já estão no mercado trabalhando, né? Eles trazem primeiro, fazem essa proposta do problema e aí a gente para para pensar na estruturação dessa solução. E aí, dessa solução, a gente consegue pensar em qual produto poderia ser fornecido para dar suporte à tomada de decisão, né? Que vai ficar nessa instituição, nessa empresa, independente, ou para a sociedade, né? Tivemos, inclusive, soluções que foram para gestores públicos, inclusive, né? Então, dependendo do problema, a gente trabalha melhor essa estruturação, aí, né? E o Lúcio também está lá trabalhando com a gente, né, Lúcio? Aí com a parte também dentro de várias áreas da engenharia de produção, né? Sim. Primeiramente, bom dia, né? Querer agradecer a oportunidade de estar aqui, nada, Kelly, Cecília, o Tiago, aí, né? Já não é a primeira vez que a gente está aqui em conjunto, né? E essa discussão, ela é sempre boa, quando a gente fala da engenharia de produção, que é o foco do programa, né? E aí, pegando esse gancho que a Kelly falou, em relação que o aluno, ele traz o problema e a gente tem que materializar uma ferramenta, um método, para ser a melhor tomada de decisão, né? E o grande lance em relação a isso, assim, quantos problemas que estão nas empresas que não vêm até a gente ou até o uso dessa ferramenta. E aí, quando a gente fala em relação a essas ferramentas abertas, é justamente essas infinitas possibilidades que tem, né? A parte computacional, ela acelera essa tomada de decisão de algo que o HP fazia até na mão, se fosse o caso, a gente fazendo aquelas matrizes, análise de consistência, para ver se realmente o especialista está julgando de forma adequada, não dá para... Ele tem que ter uma coerência, uma consistência naquilo que ele está fazendo e muitos desses especialistas, eles estão dentro do mercado de trabalho, eles estão convivendo com aquele problema do dia a dia, mas ele não tem uma ferramenta, um método que pode contribuir para que ele tome uma decisão melhor. E aí, como o Tiago falou, são muitas possibilidades, desde seleção de fornecedores para uma determinada matéria-prima de uma indústria, até para um serviço, para uma utilidade pública, uma priorização de projetos, daquilo que... da quantidade de recursos que tem, já que esse recurso é escasso, esse aí não tem tanto infinito, não. E acho que é... E é o próprio método que vai fazer com que a gente maximize essa utilização. Então, quando a gente fala de engenharia de produção, a amplitude que ela tem em relação às áreas de atuação, a engenharia de produção, ela não está só dentro de uma fábrica, ela está na parte pública, nos serviços, que é uma representatividade enorme no Brasil, na própria educação, quantas atividades de métodos de tomada de decisão para definir, de repente, qual é a melhor atividade acadêmica para um determinado conteúdo, para uma atividade avaliativa. Então, a amplitude que faz a engenharia de produção proporciona justamente isso. Esse entendimento dessas ferramentas e muitas vezes, até como foi falado no final, a parte do Python, ele chegou como uma ferramenta amigável de que as pessoas tenham uma facilidade, digamos assim, daquele que se dedica, que é lógico, porque é uma ferramenta computacional, mas essa facilidade que ele gera de proporcionar justamente isso. Eu tenho visto porque a gente tem uma empresa de educação e a gente está trabalhando no metaverso e a gente vê, de repente, como que esse processo pode ser feito utilizando o Python, então, na parte de programação, de desenvolvimento, enfim. Então, a importância desse uso das ferramentas poderia proporcionar dentro do mercado, podemos dizer, corporativo, mas também educativo, mas corporativo, enfim, falando da educação também, como a gente conseguiria fazer melhor uso do recurso. Eu acho que isso, quando se quer tomar uma decisão para alguma coisa, é otimizar, com certeza, o recurso, seja em excelência operacional, seja para diminuir o estoque, seja para maximizar uma linha de produção com aquele recurso, seja personalizar, ou seja, a linha de produção que mais produtos consigam eventualmente passar, isso vai até onde eu vou definir daquele produto, enfim. Essas possibilidades são bastante inerentes por causa da linha da engenharia de produção. Acho que esse contexto é bastante importante quando a gente traz para a pesquisa científica, que é o mestrado, enfim. Acho que isso é o desenvolvimento, é a materialização daquele problema num cunho científico, porque vai ser pesquisado isso, casos similares, alguma coisa do tipo que leve a melhor decisão, porque os múltiplos objetivos, mas ele também passa por múltiplos critérios, do que se avalia. O que eu vou avaliar? Não é só... Eu tenho diversas alternativas, mas se os critérios não forem bem avaliados por meio de um método, a gente vai até... Pois é, como é que eu tenho sensibilidade e confiança e credibilidade? É isso mesmo. Fica na tomada da subjetividade, e o método vai trazer justamente isso, ele vai diminuir a subjetividade, até porque o método não vai lá, ele não aperta o botão e fala, faz isso, mas ele proporciona um resultado, fala assim, se você fizer isso, você tem mais chance de sucesso, mas quem aperta o botão é o tomador de decisão, enfim, acho que esse ponto importante, pegando o gancho do que vocês falaram em relação a isso. Pois é, e aproveitando, continuando o que você falou, Lúcio, eu até lembrei, porque eu tenho conversado muito tanto com minhas turmas de graduação quanto de pós sobre a inteligência artificial no meio disso tudo, da tomada de decisão. Estamos imersos exatamente agora em toda a discussão, chat GPT, e outras formas que a gente tem ligada à inteligência artificial, e inclusive até na turma de graduação eu falei para eles, vocês precisam, mais do que nunca, entender o conceito de uma forma muito aprofundada, porque muitas vezes vocês estarão só com a interface do sistema, vocês não estão vendo o que está sendo do processo, da molidelagem por trás, e precisam ter uma noção muito clara, lógica, de raciocínio, para inclusive observar a saída desse sistema, o que ele está entregando, e ver se isso está sendo correto, lógico, e aderente àquela situação que ele está inserido, para ele tomar decisão com base nisso, e eu brinco com eles que acho que não teve nenhuma outra geração antes deles que vai passar por essa transformação total, a nossa foi, eu brinco que a nossa geração aqui foi a transformação, a gente aprendeu tudo analógico e foi transformando para o... A gente que colocou na internet, a gente que fez o pilote. Não vou falar, não vou falar dessa... Essas datas não são boas para mim, não. Essa questão da inteligência artificial, ela é... Ela é majoritária hoje em dia. Tipo assim, eu estava conversando com a turma da graduação, com a turma da pós, eu ainda não tive a oportunidade de tocar nesse tema ainda. Mas quando a turma da graduação, eu apresentei para eles a minha seguinte opinião, olha, essa é a minha opinião, não vai existir no futuro engenharia sem inteligência artificial. Sim. Não vai. A questão é, em qual nível ela vai chegar, ou seja, ela vai fazer por nós ou ela vai nos auxiliar a fazer? E em que velocidade isso vai chegar também? Isso aí também não dá para prever exatamente, mas vai, vai, vai estar conseguido no contexto com certeza vai. Aí, fazendo um comentário breve nesse sentido, todos nós temos participado em várias palestras sobre o chat GPT, tudo isso, sabe? Eu acho que não... Esse é o futuro nosso, sabe? A inteligência... Não temos como lutar contra isso. O que nós temos que saber, por exemplo, e que é importante em alguma coisa que aquele falou que chega o aluno, por exemplo, com um problema, vamos fazer um projeto de pesquisa com esse problema. A primeira pergunta, qualquer método dá para resolver esse problema? Se nós não conhecemos o método, não sabemos se o método é o melhor para resolver esse problema, entende? Porque tem métodos que muitos desses métodos funcionam como uma caixa preta. Porque existe a computação que já alguém levou isso e programou e estamos ensinando aquela programação, sabe? estudando aqui, tem uma caixa preta que está transformando, aí vai ter um resultado e vamos confiar nesse resultado, tá bom? Porque alguém atrás já leva anos pesquisando nisso e demais. Então, quando eu falei que eu era, gostava da escola americana, que sou, ou seja, não sou aquela que quer utilizar o AHP para tudo, porque até meus alunos de graduação já utilizam isso, seja em TCC, eu acho que para o mestrado, doutorado, você tem que ir incorporando outras coisas. Mas, voltando a esse método, por exemplo, é aquele método que não é caixa preta. O Lúcio estava falando, você pode aplicar o método, você, sem auxílio de nenhuma programação, nenhum computador, sabe? Fazendo contas, colocando em Excel, vai dar trabalho, vai demorar mais, mas você conhece o método, sabe? Você conhecer o método, pode vir agora aqui, eu posso colocar lá no chat GPT, métodos que existem para tal coisa, aí ele vai me falar um monte de métodos, eu vou por esse, porque esse é o menos usado. Mas, quando eu cheguei a esse, eu chego lá e falo, como vou aplicar ele? Ele é um conjunto de regrinhas que tem 15 mil equações por trás, mas o software não tem isso, sabe? O software, você colocou o dado e foi para lá. Se você não tiver o software, ficou limitado para poder usar, se não tem esse conhecimento, entende? Então, eu acho a inteligência artificial super válida, evidentemente, não temos como lutar contra isso, por isso, quando alguém se preocupa, porque o estudante vai colar, vai isso, vai aquilo, vai falar, não tem como lutar contra isso, sabe? É mostrar qual é a vantagem dessa ferramenta, como já, quando chegou a computação, aquele matemático que gostava de fazer a mal, deve ter parado. Isso já eliminou o conhecimento, porque vai estar eliminando a equação, entendeu? Então, não é para ir para trás, não, é vamos ver simplesmente como adequar isso, como utilizar da melhor maneira, continua sendo importante o ensino, por quê? Porque é aquela que quer te mostrar o que tem por trás dos métodos, sabe? Então, e cada... Não é só apertar o botão, não é, Cicida, não é só... Porque nós temos essa experiência no nosso mestrado, aquele sabe que eu, felizmente, ou infelizmente, eu acho que felizmente, sou parte da comissão de seleção ou tenho sido parte da comissão de seleção desde que o mestrado começou até porque fazia parte do processo, não, desse... da aprovação do mestrado. E temos que aquela pessoa que quer entrar aquele candidato, não? Vai na internet e acha, ah, o programa é quantitativo, o programa é de tomada de decisão, o programa é de processo decisório, e eu vi que o HP é o mais usado. Todo mundo quer o HP, não é? Dos 20 projetos que analisamos, o que ele sabe? A maioria é HP. E eu falo, gente, mas essas pessoas não têm... O pessoal gosta da Cecília. É bem por aí. É bem por aí. É mais ouro. Mais ouro. O mais interessante é que realmente eu tenho mais usado, mas isso não significa que eu tenho que usar ele para tudo. Às vezes, tem outro que é melhor. Você... Tem hora que, inclusive, a gente vê que, às vezes, o candidato está botando na proposta o HP para fazer uma coisa que o HP não faz. Porque tem falta falta embasamento, né? Ou seja, falta embasamento. Então, por que ele sabe isso? Bom, porque foi na internet e eu quero mais usar isso. Entende? Então, é um conhecimento, evidentemente, eles são pessoas que ainda vão entrar no programa e que não sabem isso. Mas o que estou falando é que as ferramentas existem e essa definição de programa, orientação, qual ferramenta, qual é a melhor. Podemos combinar por quê, por quê não. Eu acho que isso é importante e, evidentemente, a inteligência artificial vai ajudar, está ajudando a todos nós e vai continuar ajudando. Cada dia vai ser mais aprimorada, mas nós temos que saber a base, o fundamento dos métodos e, realmente, isso é importante para a escolha de qualquer método, seja até de uma linguagem de computação, entende? Que vamos usar e isso é importante para saber. Pegando a carona do que a Cecília comentou, sobre todo mundo quer usar o HP, o método da moda e tal, uma coisa que a gente tem que lembrar também é que esse conhecimento, essa moda, é moda mesmo, ela é cíclica. Às vezes, o método está na moda, às vezes, ele cai um pouquinho em esquecimento, depois ele volta. Algoritmo genético foi exatamente isso. Quando ele começou, ele era uma febre. Uma febre. Todo mundo queria fazer algoritmo genético para tudo, entendeu? Para tudo. E aí, depois, como foram percebendo as limitações do método, foram surgindo novas opções a ele, outros métodos para substituí-lo exatamente nos pontos onde ele tinha aquelas falhas. E, com o tempo, isso levou ao desenvolvimento de outros métodos, outras metodologias. E, depois, agora, por exemplo, o genético voltou a estar de bem com a comunidade acadêmica, vamos chamar assim. Ele voltou, foi um lado, incorporou outras teorias. Então, hoje em dia, já estamos aí com genéticos de chaves aleatórias, que é uma versão mais moderna da técnica. Ou seja, a técnica, ela vai se modernizando, e a técnica da moda, às vezes, ela não é a verdade absoluta. Então, a gente tem que ter essa noção, olha, é mais usada agora, mas daqui a pouco pode não ser mais. E isso, o embasamento para ter esse tipo de julgamento, para tomar esse tipo de decisão, já que nós estamos falando de tomar decisão aqui, ele tem que ser um embasamento estruturado. Então, o estudante, o pesquisador, ele tem que ter essa maturidade, olha, essa coisa está indo para essa direção, então, esse problema tem essas características, essas características não são o mais adequado para esse HP, mas seria para um outro, mas esse outro não tem nesse software padronizado, então, a gente vai ter que fazer esse cara na mão, a gente vai ter que reconstruir esse cara. Para isso, é nessas questões onde o método falha, é que você tem que saber como trabalhar, é aí que vem a ciência da coisa, a arte da coisa. Aí, cresce a oportunidade, a oportunidade de ele fazer, botar um grãozinho lá de areia para contribuir e até pegando esse gancho, só para a gente falar do chat de PT, se você também não souber explicar para ele o que ele quiser fazer, não adianta, ele vai trazer qualquer resposta, e assim, ele vai trazer a resposta, eu não sou um especialista nisso, o Tiago me corrija, mas ele também está associado às suas próprias pesquisas, eu fiz uma pesquisa, gente, vai lá, cada um na sua casa põe a mesma pergunta, ele dá respostas similares, mas são diferentes, né, porque é da própria pesquisa, enfim, mas por quê? Você tem que também saber como o algoritmo funciona, que nem ter seguidor no Instagram, qualquer coisa em relação a isso, né, e para isso a gente é do quê? Do conceito, então o conceito é importante, não é só ir lá apertar um botão do aplicativo lá, né, porque se você não souber também, como bem o Tiago falou e como a Cecília explicou, para que serve o método, como é a matemática do método, não é qualquer problema que é solucionado por qualquer método, né, senão seria muito fácil, né, é que o HP talvez fique em evidência, ah, você entra no Google para fazer qualquer pesquisa, agora é o chat e o Ti, é a moda daquilo que acaba aparecendo mais, mas o conceito se faz fundamental, deixa eu só cortar um instante só para dar bom dia aqui para a professora Ana Carolina aqui, que ela me colocou no chat lá aqui do nosso programa, ela deu um bom dia lá, então bom dia para ela também. Bom dia, Ana. Bom dia. Eu vou pegar então esse, essa, essa bola que você levantou aí, e me lembrei exatamente que eu estava batendo um papo com os alunos do mestrado, se eles estiverem assistindo eles vão lembrar, porque a gente estava falando muito sobre o que que seria o pacote da dissertação, né, e aí eu estava falando muito sobre a nossa linha de pesquisa, sistema de apoio ao tomar de decisão, mas assim, como que ele se divide, claro, é uma, é um produto complexo, né, mas assim, basicamente ele tem etapas específicas, em que você faz o embasamento teórico, porque você precisa demonstrar isso, né, você tem o método que você vai aplicar e você tem a validação. E aí eu falei para eles que isso, a gente está conversando lá, mas se a gente trazer, assim, para o nosso dia a dia, as pessoas às vezes não se atentam tanto para isso, a validação é ser verificado se realmente aquilo funciona, porque todo dia, né, o ser humano ele pode acordar e pensar em milhões de soluções possíveis, ah, eu tive uma ideia fabulosa, vou criar um modelo disso e disso, vai fazer aquilo, mas a pergunta-chave é, funciona? Alguém analisou? Alguém validou? Então, a tomada de decisão tem muito disso, você pode criar milhões de soluções, mas e a validação daquela solução? Foi verificado? Tem um especialista, né, que ele tem a expertise de currículo, de experiência para verificar, foi feita uma simulação, né, que é um outro gancho que a gente tem aí da tomada de decisão para verificar, né, e aí a gente teve, inclusive, eu e a Cecília tivemos essa experiência aí com uma dissertação que era exatamente soluções da indústria 4.0 para remodelar um pátio inteiro de uma empresa, e aí a gente fez tudo isso, só que, primeiro que as soluções da 4.0 são maravilhosas, mas aqui para a nossa realidade no Brasil não é muito fácil de colocar em prática porque precisa de um investimento, né, bem forte. Então, a gente fez o quê? Uma simulação, né, Cecília? A gente fez uma simulação exatamente para validar essa solução, então, é interessante que, inclusive, né, os candidatos ou os alunos que também participam com a gente, né, tenham sempre essa visão, a gente pode propor milhões de soluções, mas essa solução tem que ser validada e possível de ser replicada, né, eu estava até brincando com eles que ciência é isso, apesar de que hoje em dia as pessoas falam muitas coisas sobre ciência, mas a ciência, ela acredita nisso, no que ela pode replicar e validar, então, se é isso, é isso que a gente está vendo. E a tomada de decisão é isso, ninguém vai pegar uma solução ou até investir numa solução se não tiver validação, como é que eu vou ter certeza que aquilo vai funcionar de fato? Então, você vê que todas essas etapas estão interligadas, desde o embasamento teórico, a estruturação, o método, até a validação, tudo é muito importante, né, e aí a gente, inclusive, tem muita experiência com isso, né, que são aplicações práticas, em relação a isso, né? Isso aí, isso aí, nós temos várias aplicações práticas, e na verdade, cada programa tem suas aplicações em função das características do programa. Eu vejo essa experiência especificamente comigo, porque eu participo mais de um programa de mestrado, bom, estou em um programa de mestrado de engenharia e produção, mas estou em modelagem computacional, da administração, e eu acho até interessante, porque utiliza, não muda de área, estou na mesma área, estou utilizando a tomada de gestão com múltiplos critérios, só que você vai mudando o como você aplicar a ferramenta, sabe? Se você está na área de administração, é mais de aplicação, na área de engenharia e produção, você vai procurar, talvez, às vezes, várias ferramentas, aplicar e ver qual seria a melhor, porque sendo um mestrado profissional, não estamos tentando deixar um produto para a empresa, uma metodologia, um método, então, se você vai direto por uma via, a empresa, por que vai acreditar que esse é o melhor que você está dando? Quando você investiga mais de um e analiza o resultado, valida, como a professora estava falando, você vai validar esses resultados que na prática, na empresa, então, você vai deixar uma metodologia por trás e vai explicar qual é o melhor método e por que, você vai chegar a isso, as suas conclusões. Se está numa modelagem computacional, por exemplo, eu tive um trabalho muito interessante com um aluno, no qual, ele o que fez foi analisar matematicamente o método HP, por isso eu falo para vocês que não é uma caixa preta, sabe? analisar esse processo, o processo da agregação que é a base do método, neste caso, a agregação aditiva do método tradicional, a partir de sistemas de equações lineares, porque, bom, esse mestrado tem uma característica específica, sabe? Modelagem computacional, todo o método por trás para demonstrar que esse método, por exemplo, tem críticas e que essas críticas são válidas porque porque é a matemática por trás do assunto que é assim, mas o método não funciona corretamente. Então, para colocar alguns exemplos, algumas aplicações especificamente aqui da área nossa, de engenharia de produção, ou seja, das coisas que temos feito no mestrado, eu tenho, por exemplo, a aplicação do HP e o ANP é um método que a base é um método de análise hierárquica, ou seja, o método de análise hierárquica você estabelece uma hierarquia entre objetivos, critérios e alternativas. Tem limitações, o Tiago estava falando, qualquer método tem limitações, então, qual é a limitação do método, entre outras? Bom, o pessoal fala do ranking reverso como o mais importante, já vimos que matematicamente isso vai existir, está demonstrado, tá? Mas, não pode analisar mais de novo elementos porque a mente humana não analiza, não funciona bem comparando tantos elementos à mesma vez que isso faz o método. Que outra limitação, por exemplo, que é um método em que você analiza cada nível por separado, você compara alternativas com critérios, mas você não analiza as relações que existem entre eles em um mesmo nível, isso poderia ser uma limitação e isso leva ao surgimento de outro método. Exatamente. Exatamente, porque é análise por rede, o ANP do inglês, que já falei que não vou falar a palavra em inglês, entende? Então, você, bom, se os dois, se um é superior ao outro, por que não sempre utilizamos o ANP? porque às vezes a relação, mesmo que exista, porque no sistema real as relações existem, elas são, elas não mudam a decisão no final, sabe? E aplicar o outro método mais complexo, porque precisa de mais matrizes, de mais tempo, de mais julgamento, entende? Então, quando você faz um trabalho, eu tenho um exemplo, uma aplicação prática, para um aplicativo que estávamos fazendo para a seleção de estratégia de marketing digital para pequenos empreendimentos, pequenos negócios, qual é a melhor estratégia em função, bom, aplicamos o ANP, estabelecer as relações, quando você chega o resultado, mudava os pesos, mas era uma coisa que não dava nem para ver, sabe? Não mudava a decisão final. Então, a decisão é fazer o aplicativo com o que? Com o ANP, por quê? Porque o resultado final não mudava, e íamos introduzir uma maior complexidade no modelo, porque isso é importante. Se você dá como ferramenta para uma empresa um modelo super complexo, a empresa vai naquela decisão, aquela, mais fácil de fazer, mais rápida, porque a dinâmica é assim, sabe? Então, nós temos essas aplicações de combinar muitas vezes vários métodos, tá bom? temos o HP com abordagem em rating, o ANP com abordagem em rating, essa abordagem implica uma comparação variada, uma comparação direta, que temos que fazer uma escala, enfim, mas quando temos muitos elementos, é importante isso, temos aplicações com simulação, porque vamos simular e vamos simular cenários, bom, e temos um monte de cenários, quais são os cenários mais importantes? Então, aí você pode utilizar um método por trás para você filtrar, chegar a uma, sei lá, uma prioridade básica de importância e, em função dessa importância, aí vai simular, tá? Que a simulação é um processo que é complexo, é rápido do ponto de vista quando você começa a simular, mas não é rápido para chegar ao modelo, o modelo precisa de tempo, de validação, porque se não vamos fazer um modelo e vai dar um resultado totalmente diferente a uma empresa, o modelo funciona, funciona, entende? Então, meu chamado é para que, que às vezes, a melhor ferramenta não é aquela que vamos aplicar porque faz o problema mais complexo e vamos chegar ao mesmo resultado, entende? Então, por isso, muito trabalho nosso de aplicação está no sentido de aplicar várias ferramentas ou para simplificar ou para ver qual é a mais adequada e estabelecer e dar esse produto para as empresas. E todas as aplicações não são mais ou menos para o mestrado de engenharia de produção no ponto nesse sentido. Cecília, eu até quero completar o que você falou e acho muito importante. Perdão, Kelly, se eu passei na frente. Não, fica à vontade. É no intuito, quando a gente está falando de um problema dentro da empresa, independente do que é a empresa, porque depois que esse método está validado, ele pode ser replicável em problemas similares. E talvez esse que é o grande lance da engenharia de produção propriamente dita, porque você foi lá e validou aquele método. Então, o mais adequado para fazer uma simulação de uma empresa 4.0, esse é o ferramental. E aí, isso pode ser replicável. E é isso que também, a ciência traz isso. Ele deixa a contribuição científica que um mestrado, mesmo um profissionalizante, traz, é justamente essa. ou seja, de deixar um conteúdo que aquilo vai poder ser replicável. Que aquilo, tecnicamente, não precisa mais ser estudado naquilo, mas com um outro produto, um outro tipo de serviço, um outro tipo de recurso, possa ser avaliado por uma sistemática, um conjunto de método e ferramentas. Acho que é importante só para completar o que a Cecília falou. É importante, sim. Inclusive, para o pessoal que de repente está aí nos assistindo, se quiser dar uma olhadinha, lá no site nós temos as dissertações com os links lá para ver. A gente tem, inclusive, também estruturação até de patente nas nossas dissertações. Então, quer dizer, a gente está trabalhando mesmo com o sistema de tomada decisão que a gente está fornecendo aí soluções e produtos exatamente para isso, para esse decisor ter aí essa estruturação. O Tiago caiu aí rapidinho, voltou ainda bem, Tiago. Voltei a tempo ainda? Tem alguma aplicação aí que você... Ah, então, tem alguma aplicação. O avatar voltou. Conseguiu. É o certo. Rapaz, a conexão é problemática. Nós, todo mundo sabe disso, especialmente depois da pandemia, todo mundo sabe que é esse problema de conexão. Cara, em particular, eu adoro aplicação prática. Eu gosto muito desses problemas que têm motivação prática. Não que os problemas teóricos não tenham seu valor, muito pelo contrário. Muitas das metodologias que a gente desenvolve foram criadas para resolver esses caras teóricos. Mas, o que me movimenta mesmo é a aplicação prática. Então, a aplicação prática tem... citando uma que ligada à indústria, que eu posso citar, foi um trabalho de uma aluna que a gente trabalhou também no mestrado de produção e que o objetivo nosso era determinar o planejamento dos turnos de trabalho dada as limitações de pessoal da fábrica e dada a legislação trabalhista. Esse trabalho foi muito muito interessante. Ou seja, a gente pegou todo o arcabouço legal e fomos analisar. Olha, o turno não pode ter essa característica. Se tiver essa outra característica que ele tem que ter um aumento de pessoal, que aí a gente foi analisar a questão de horas trabalhadas, questão de hora de refeição, início e fim de turno de turno consecutivo, cargo horário semanal, descanso semanal, média de cargo horário mensal, tudo isso é regido por legislação e por acordo sindical. E a gente conseguiu fazer um trabalho de modelagem matemática, foi muito relevante nesse sentido. A gente chegou a um produto que ele conseguia determinar horários muito interessantes. Possibilidades de horário que um ser humano não consegue analisar todas aquelas possibilidades. Então, o que a gente chama muito atenção é a questão do turno assimétrico. Uma equipe faz um turno de cinco horas, a outra equipe faz um turno de quatro horas, a outra faz um turno de seis horas. Quando você vai somar aquela coisa toda, olhar todas as possibilidades, um ser humano fica muito pesado para ele. E o computador consegue resolver bem nesse sentido. Na parte de educação, a gente trabalhou recentemente com um projeto desses. É um projeto bem interessante. A gente estava tentando... O objetivo, o que motivou a gente foi tentar dar um jeito assim... A gente não tem como combater a evasão em todos os seus níveis. É um problema difícil e complexo. É. Mas a gente pensou assim, cara, a gente não pode fazer nada para tentar pelo menos mitigar a coisa e aí foi... Nasceu mais ou menos nessa linha. Então, a gente tentou fazer um... Tentou não, a gente conseguiu fazer. Um produto que ele ajuda o estudante a montar o próprio horário. Então, ele é... O horário é personalizado, é para cada estudante. Então, baseado na... No curso que o estudante tem escrito, ou seja, na grade curricular dele e na... Naqueles cursos que ele já completou, né? O software indica para ele, olha, se você fizer essas disciplinas aqui, nestes horários, você tem uma chance de se formar mais rápido. Então, o objetivo era isso. Ou seja, se a gente consegue fazer o aluno se formar mais rápido, reduz o risco de evasão, né? Porque a gente foi olhar estatística, Literatura a respeito, principalmente, a gente usou muito como referência os relatórios da OCDE, né? E a gente chegou, a gente viu lá, né? Que tinha um problema muito crítico que era a evasão por razão financeira, ou seja, as pessoas exauriam os seus recursos, ou seja, ela não conseguia mais pagar o curso ou pagar a moradia para aquelas pessoas que moram fora, né? Que tem que se mudar para a cidade onde a universidade está, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade de ter uma universidade próxima de casa, né? E eu vou citar um problema um pouco também, né? Assim, fora dessas duas esferas, né? A gente já viu aí problemas de poder público, mas para as pessoas entenderem um pouquinho que tomada de decisão está, assim, em todos os níveis, né? A gente tem um trabalho também que é, o principal expoente dele é o professor Gustavo, né? Não está aqui com a gente, né? Mas é um trabalho que a ideia é o seguinte, né? Você tem o fenômeno de crescimento de tumor, crescimento de câncer, né? E esse tumor, ele cresce mediante as propriedades dele e mediante reação também ao tratamento, né? Se você aplica um tratamento de radioterapia ou quimioterapia, né? Esse tumor vai crescer com uma velocidade menor ou vai deixar de crescer, vai estagnar ou vai ser eliminado, né? E a gente fazendo, a gente chegou a fazer um projeto de otimização, né? de como você aplica de maneira mais eficiente as doses, né? Do tratamento, né? A gente focou principalmente na parte de radioterapia, né? Mas a gente conseguiu chegar, assim, um resultado muito interessante, né? Que dependendo do paciente, né? Você tem um perfil de aplicação de tratamento diferente, Ou seja, você pode ter um tratamento utilizado para cada paciente, né? Isso tudo a nível teórico ainda, Mas imagina que isso se se confirme, se isso seja verdade. No futuro, né? A gente poderia ter ali um sistema de apoio de decisão para o médico, né? O médico virar e falar assim, olha, pega os dados desse paciente aqui, insere lá os dados dele, faz a simulação do tratamento, do crescimento do tumor sem tratamento, agora faz um tratamento aqui com químio, faz um com rádio, faz um com químio, depois rádio, depois faz um com rádio, depois químio, ou seja, ele poderia simular ali diversas possibilidades de tratamento e isso ajudaria ele na tomada de decisão dele, né? Então, ou seja, a tomada de decisão, ela não é, a gente aqui está focado na questão industrial, que é o foco do mestrado, né? É o foco do mestrado profissional. Mas a tomada de decisão, ela está em todos os níveis e a matemática, as ferramentas que a gente usa para isso, eles são aplicáveis nesses outros contextos também. Sim, verdade. Nossa, e esses trabalhos são interessantíssimos, inclusive, porque tanto esse seu, então, diretamente, mas nós temos outros também até dentro do nosso que tem impacto direto no ser humano. esse antes que você falou da grade, do turno das pessoas dentro de uma indústria, afeta diretamente a qualidade de vida do colaborador da empresa. Então, são questões importantes. A gente teve uma dissertação em que a gente teve, que fui eu e Eliane, que estávamos envolvidas e tudo, outra professora também no mestrado, que a gente desenvolveu um sistema de alerta para inundações para umas áreas aqui da região. Então, quer dizer, usamos modelos, modelagem do problema. Então, esse daí foi uma solução para o gestor público. São soluções extremamente importantes que são relevantes. Gente, eu vou, assim, aproveitar e fazer uma parada aqui, porque nós tivemos perguntas aqui pelo sistema, aqui da plataforma do Saepro. E aí, eu vou passar aqui para vocês e vocês podem ir respondendo conforme se sentirem mais à vontade. A Marcela, a professora Marcela, que trabalha lá com a gente também, ela perguntou aqui, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta, combinar métodos multicritérios com o uso de estatística já é utilizado na prática? Cecília, acho que é por aí. bom dia aí, Marcela. É utilizado, sim, é utilizado. Não existe limite para combinar métodos multicritérios, entre eles ou com qualquer outro tipo de método, tá bom? Aí depende de cada caso específico que parte estatística. Não sei o que fazer, sei lá, nós pensamos fazer manejo de trabalho, que primeiro íbamos a agrupar, não sei, às vezes tem muitos critérios, por exemplo, precisa reduzir, você pode agrupar por clúster, utilizando ferramentas, e depois de esses clúster, você vai fazer tudo aquilo que está dentro desse clúster vai funcionar como um critério ou uma alternativa, porque às vezes é muito difícil dar a quantidade de alternativas ou critérios que envolvem, então você pode utilizar outros métodos para tentar reduzir e depois aplicar a ferramenta. Então pode ser sim. Eu, inclusive, acho que vi uma pesquisa, acho que foi do Pauli, não é isso? Cecília, que ele estava fazendo uma parte analisabilística, ele e a Vanessa, não é isso? Eu estava trabalhando com análise probabilística, com esses critérios, eu acho que antes de ir para o especialista, ou depois eu não sei ao certo, mas eles estavam... A pesquisa dele, inclusive, acho que está abrindo área para essa parte, não é isso? É, você pode fazer. Eu pretendia fazer com a Alice, uma aluna do mestrado, depois ela mudou porque mudaram o foco da aplicação e foram outras ferramentas, mas eu pensava fazer porque eram muitos elementos e nós queríamos regrupar ele, para levar ele regrupado para o modelo. Entendi. Para poder ser assim. Ah, interessante. E o próprio uso do ANP, que seria o próximo passo se a gente pensar um pouco sobre isso, das limitações que o HP acaba tendo, pensando... Porque se a gente pega muito problema real, ele tem dados estatísticos grandes para ser utilizados, critérios, enfim. Até porque realmente... pode ser uma adequação também. É, porque os métodos, muitos desses métodos, pelo menos da escola americana, eu tenho certeza, na escola francesa, eu não aplico bem esses métodos, eu sei que eles não trabalham com o numerinho, se não com a comparação de dominância ou não. Muitos deles têm indicadores que são quantitativos. Então, quando está a parte quantitativa, a estatística entra por trás. Você pode fazer tratamento de dados e depois levar esses nalos para o mês. Sim, da dependência entre eles, enfim, é bem isso mesmo. Legal. Obrigada, então, Cecília. Obrigada, Cecília e Lúcio. Inclusive, o pessoal que... Eu estou lendo aqui, essas perguntas estão no sistema aqui para quem está logado pelo Saepo, mas para quem está assistindo a gente aí no YouTube, pode também colocar lá no chat, né, Lúcio? Se quiser, tiver alguma pergunta aí. Então, a outra pergunta aqui, a Marcela agradeceu, Marcela colabora lá com a gente, exatamente na parte estatística, trabalha com multivariada, né, Marcela? É. Bom, aqui é o professor Christian, que também colabora lá com a gente. Ele colocou aqui, bom dia, vocês já estão utilizando ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na criação de programas em Python que ajudam na tomada de decisão? Aí, eu acho que é mais para o Tiago. Acho que é mais para mim essa, né? Para o Tiago. Bom, as ferramentas de inteligência artificial elas são capazes de gerar código, sim, né? Só que a experiência que eu tenho tido com ela é que ela não gera um código perfeito, né? Então, ela tem, ela seria um bom para fornecer um pontapé inicial, né? para você não começar a ter que digitar tudo zero e tal, mas é aquele pontapé inicial que você poderia dar usando um projeto anterior, né? Mas, assim, ela, às vezes, ela comete alguns erros que o software que ela produz, pelo menos, assim, não tive acesso, não testei todas as ferramentas disponíveis, né? Mas, ela, assim, ela, às vezes, produz alguns softwares com erro. E aí, tem que ter experiência para saber corrigir aquilo, né? Para saber onde está a falha. Às vezes, a falha está na programação, aí fica fácil, né? Porque aí, o próprio compilador, às vezes, te diz qual que é o erro. Às vezes, ele está na lógica, Ele pensou que deveria fazer, sei lá, pegou uma equação lá, interpretou que deveria fazer, talvez, um produto escalar, quanto, na verdade, deveria ser um produto tutorial, né? Às vezes, ele erra um pouco nesse sentido também. Então, assim, eu estou começando nessa coisa, não estou aprofundado nisso ainda, mas as experiências que eu tenho tido até agora não são 100%. Ok, eu me lembrei de uma conversa que a gente estava numa reunião e eu estava conversando com o Wesley, que é também professor lá nosso, né? E ele está aí craque nesse negócio, tá? E ele estava falando para mim, ele estava exatamente compartilhando comigo, porque eu também ainda estou começando a trabalhar e tudo, e ele estava falando que ele está criando todo um universo, né? Separado de um contexto, inclusive uma parte totalmente separada, só de treinamento para o chat GPT com ele. Então, ele já baixou várias rotinas diferenciadas, bibliotecas, exatamente para isso. Ele está treinando o chat GPT, porque eu acho que, na verdade, eu tenho acompanhado muitas palestras e artigos, inclusive do Mariano Pimentel, ele tem, é professor lá da Unirio, e ele, assim, eu tive a experiência maravilhosa de fazer um curso com ele para a educação digital, e ele tem tido aí muita inspiração para fazer artigos interessantes, inclusive pela perspectiva pedagógica do uso do chat GPT para a gente, né? Porque é a gente que está de novo passando por outra transição, os professores de agora para trabalhar com isso. E tem muito isso, né? Como usar essa ferramenta, eu acho que é isso, como que eu devo usar, né? Então, o Wesley estava conversando isso comigo, né? Ele falou assim, não, a gente tem que treinar ela, Kelly, né? Simplesmente assim, o pessoal também está pegando, abrindo lá, jogando e vai, achei, né? Então, a gente, inclusive, já tem aí registro de vários problemas relacionados a esse mau uso, né? Porque o próprio chat GPT, ele não é criado para determinados usos. E ainda tem uma outra questão, a gente tem o chat GPT de uma versão com acesso livre e aberto, que eu não sei, inclusive, por quanto tempo será assim, né? Livre e aberto aquela, e temos o do acesso restrito, né? Que é pago, que é também uma discussão sobre isso, e amanhã, como é que será, né? Essa acessibilidade à inteligência artificial, mas tem muita diferença do desempenho dos dois, né? Para quem já usou, conhece bem a versão que é aberta e a versão restrita paga, que faz muita diferença no desempenho dele. Então, quer dizer, mas mesmo assim, mesmo nessa versão mais restrita, precisa ter um treinamento do próprio chat GPT para que é uma inteligência artificial aderente ao seu próprio uso, ao uso personalizado daquele usuário, né? Então, as pessoas precisam começar a ter uma educação para utilizar a inteligência artificial para que ela realmente dê esse retorno que a gente está querendo, que a gente está esperando. Tanto a gente como os docentes, né? Do momento que estamos passando pela transição, quanto também os próprios docentes, os profissionais do mercado, das organizações, né? Precisamos entender, porque ela está em tudo, né? E ela já está em tudo faz tempo, inclusive, só que agora, de uma forma mais direta e objetiva e mais rápida também, né? Em termos de acesso e análise, né? Então, é um assunto aí que a gente vai ter que se debruçar aí para trabalhar um pouco, né? Lúcio, não sei se tem alguma coisa aí no YouTube. conferir aqui no YouTube, foi só a presença da Ana Carolina, eu lembro. Ninguém falou nada, não. Então, tá. E vocês, assim, vocês têm mais, já tiveram alguma, alguma característica? Eu até brinquei que na aula inaugural do mestrado, eu já falei do chat de PT, né? Até os docentes ficaram, assim, um pouco surpresos. Eu falei assim, não, é a nossa realidade, é o hoje, né? Eu tenho conversado sobre isso na graduação, na pós-graduação. Vocês já chegaram a trabalhar ou já relataram, leram alguma pesquisa sobre isso em termos de tomada de decisão, alguma coisa assim? Não, não. Bom, vou falar aí. Até agora, por exemplo, fundamentalmente, aluno de graduação é muito preocupado porque pode usar o que aceita ou o que não aceita, entende? Porque estamos naquele processo de que se você está copiando de alguém, está plagiando, está... Sim, sim. Entendeu? Então, por enquanto, meu trabalho tem sido mais de falar com o próprio aluno porque, imagina, você vai chegar em uma sala de aula para alunos que tem 20, 20 e poucos anos e vai falar, o chat, ninguém vai usar isso, não vou permitir, isso é um absurdo. Então, porque a primeira coisa que vai fazer é vir de você. aí você vai virar múmio sem ter chegado lá, sabe? Então, você tem que mostrar que é uma ferramenta, que é uma ferramenta que você vai usar, que vai continuar usando e que ela vai ser aprimorada. Hoje, por exemplo, aí estava colocando o exemplo, o Tiago, amanhã pode ser que você coloque lá e aquilo venha que é uma maravilha, você não precisa fazer nenhuma correção em uma linguagem de computação. por quê? Porque a inteligência artificial, ele vai treinando e vai aprendendo, entende? O próprio sistema vai aprendendo. Mas, no mestrado, no mestrado, meus alunos agora já, são alunos que estão usando a disciplina daquele, já me falaram, estão fazendo um artigo, alguém falou se podia utilizar a inteligência artificial, tem que voltar. sabe? Agora, você tem que ir para uma pesquisa científica, sabe? Mas se você quiser de algum elemento, até lembrei para o aluno que o Tiago está orientando, você não sabe como abordar um problema. Poxa, entra lá e coloca para que você saiba o que você vai procurar na bibliografia, sabe? Na parte, que criterios são medidos para qualquer coisa. Você vai e coloca lá. isso não vai servir para uma dissertação, sabe? Mas vai te dar aquele pontapé inicial para você saber que critério, que pesquisa você tem que fazer. Porque hoje, realmente, para mim, fundamentalmente, esse é o principal uso que tem hoje, sabe? Sim, sim. Mas é um uso. Por que não? É um uso. E aí, a partir de aí, você vai elaborando a sua pesquisa e todos vamos ter que usar. Não, e é isso mesmo, Cecília, porque, inclusive, a gente estava conversando lá um dia, no corredor, eu, Christian, depois conversei com o Elton também, que era professor agora está em Niterói, mas colaborava lá com a gente. E a gente estava falando sobre isso, e ele tem uns usos muito interessantes, inclusive, até mesmo em relação a texto, por exemplo. A texto, certo. Trabalhar revisão e tudo mais. Para texto, ele é bem eficiente, especialmente quando você está em dúvida. olha, tem esse termo aqui e esse termo aqui. Qual seria o mais adequado para encaixar nesse texto aqui? Ele faz uma pesquisa bem relevante nesse sentido, ele ajuda bem. Exato. Então, às vezes, um termo ser mais informal, outro ser mais formal, ele ajuda bastante. É verdade. Tem uns usos muito interessantes, não é, Lúcia? Mas é o lance de saber perguntar, né? Se você não souber colocar na pergunta, não vai adiantar. Então, acho que esse é o grande lance da ferramenta. Vou falar uma coisa que talvez todo mundo fale, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, não contra a gente. Você contra ela, é dar murro em ponta de faca, então não precisa. Mas se você não tiver a condição de fazer uma pergunta da formalidade, muito assim, algumas coisas que eu li sobre fazer a pergunta em inglês, porque a pesquisa dele vai muito mais avançada, da própria base que ele tem, enfim, a gente quer tudo fácil e ainda a gente pergunta em português para ele, quer dizer, então, mas é justamente isso, como pergunta também o uso da ferramenta, mas pegando o gancho da Cecília que ela falou, daqui a pouco a gente vai ter que ter um método de tomar a decisão para qual inteligência artificial a gente vai usar, diante das possibilidades que existem realmente, acho que isso é importante. Sim, verdade, o chat GPT é só uma delas, a gente está tendo várias classificações e desdobramentos em desenvolvimento, a gente tem tido isso. Bom, pessoal, já são 11h52, então vou começar a fazer os agradecimentos primeiro assim, eu gostaria muito de agradecer a presença, vou passar a palavra aí para vocês também agradecerem, mas eu gostaria inicialmente, foi assim, um prazer estar aqui, são parceiros meus aqui de pesquisa, de trabalho, de amizade, então, para mim foi estar em casa, muito obrigada aí pelas contribuições, aprendi também muito, espero que quem esteja assistindo também tenha aproveitado, muito obrigada, e passo a palavra para vocês, para vocês fazerem aí os agradecimentos. Bom, vou falar aí, eu agradeço o convite, já vimos que quando reunimos um grupo de pessoas, professoras universitárias, temos que preocupar-nos com o tempo, não porque sobre o tempo não, senão porque o tempo vai faltar, a preocupação foi, poxa, duas horas, vamos falar duas horas? Não, não tem que falar duas horas, não, podemos falar duas horas mais, tá bom? Então, ficou pequeno. É só dar a palavra a gente que o tempo falta. Gente, gente. Então, eu agradeço, agradeço o convite para a participação, tanto daquele como dos organizadores do evento, e bom, estou disposta a cooperar, participar enquanto aquele evento seria esse aqui. Obrigada aí, pessoal. Cecília. Vou falar, então. Bom, agradecer aí a organização do evento, muito obrigado, agradecer a Kelly também, o professor Cecília, o professor Lúcio, é sempre um prazer, tem uma parceria que é de longo tempo já, o Lúcio ainda não, mas a gente vai melhorar isso aí, não é não, Lúcio? Vamos trabalhar nesse sentido também. É que nem Cecília falou, cara, o assunto não esgotou aqui não. a gente já tem assunto. Dá para tomar um café depois. Dá para almoçar e tomar um café depois. Então, agradecer, e a oportunidade de trazer essa, a gente expor um pouco da linha de pesquisa do programa também, que a gente fez também, e é uma oportunidade muito relevante nesse sentido da gente. muito obrigado. Vou aproveitar rapidinho aí, então, primeiramente, agradecer o convite aqui da Kelly, está do lado do Tiago e da Cecília. Eu já participei de uma banca com o Tiago e eu falei que engenheiro era visual, e ele falou que ele não era engenheiro uma vez, então, e aí agora sim, eu sei que ele não é engenheiro, então, mas, acho que o mais importante é que a gente discutir um assunto aqui de modo descontraído, e talvez a gente ficaria aqui a tarde toda, porque é realmente isso que é como é a nossa comunicação, a nossa convivência, enfim, então, também agradecer, em nome do Orlandia, a toda a organização do Saepro, da Escola de Engenharia Lorena, da qual também faço parte, então, é um orgulho para mim também estar aqui participando, mas, defendendo agora as cores da Federal Fluminense. Obrigado mais uma vez. Você é híbrido, do Lúcio, então. Eu fico tomando decisão para onde eu vou. Bom, eu agradeço muito, agradeço muito a organização do evento, assim, obrigada pela oportunidade, assim, da gente dar esse espaço aqui, muito obrigada. O suporte foi tudo maravilhoso, o professor Irlandia aí foi, assim, sensacional, muito obrigada, nos deixou muito à vontade, deu liberdade para a gente organizar, a mesa redonda e tudo, então, assim, meus sinceros agradecimentos, e, assim, obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa história, estamos disponíveis, como a Cecília falou, aí o Tiago e o Luz, continuamos disponíveis, para aqueles que querem conhecer melhor o nosso mestrado, ppgep.uf.br, é o nosso site lá, dá uma olhadinha, nós colocamos lá as notícias, temos área de docentes, de centes e das dissertações, se você estiver interessado, aí dá uma passadinha lá para conhecer o nosso programa, fiquei muito feliz também porque acabei conhecendo outros professores aqui de outros programas de pós-graduação durante o evento, e é muito importante isso, né, essa conexão, esse intercâmbio entre, com pesquisa, desenvolvimento, a universidade é sempre portas abertas, para a gente, a gente está aprendendo todos os dias, então, muito obrigada, obrigada também a todos que estão aí nos assistindo, nos dando apoio, tá, e um bom evento, aí hoje é o nosso último dia, então, um ótimo evento, aí fim de evento para vocês, tá, um abraço para todo mundo. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.